Seja um vídeo mais um contretanto, meu coletor é de um direito, o que tem que me ver, 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 o que tem que ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí